Olá a todos! Bem-vindos à Escola de Ciência Viva Gaia, no Mundo da Ciência. Hoje vamos falar sobre tensão superficial e de como a podemos romper. Prontos para a diversão? Vamos lá! Para esta experiência vais precisar de um recipiente fundo, leite gordo ou meio gordo, corantes de várias cores, um palito e detergente da louça. O primeiro passo é colocar o leite no recipiente. Em seguida, adiciona espaçadamente gotinhas de corante de várias cores sobre o leite. O último passo é molhar o palito em detergente da louça e aproximá-lo cuidadosamente das gotas de corante. O que observas? Se reparares, consegues ver que o corante e o leite não se misturam. E como é que será que isto acontece? Muito bem! O leite e o corante alimentar têm densidades e tensões superficiais diferentes e, por isso, não se misturam. Esta tensão superficial enfraquece quando se junta pequenas quantidades de detergente, rompendo uma espécie de membrana e fazendo com que o corante flutua para fora das zonas com baixa tensão superficial, existindo assim uma dança de cores. Esperemos que tenhas gostado desta experiência! Tchau e até à próxima! Tchau!